Vamos continuar aqui nossas pílulas de conhecimento sobre os ensinamentos do Joseph Murphy mais especificamente no livro O Poder do Subconsciente se minha voz estiver meio estranha aí, estou um pouco gripado mas acredito que não vai atrapalhar aqui na qualidade do ensinamento que vai ser dado o que eu vou compartilhar com você aqui agora, para quem tem o livro está na página 63 e esse livro traz muitos relatos ele tem uma boa parte de explicação sobre a mente consciente, subconsciente e tal mas o principal dele, pelo menos para mim, a primeira vez que eu li foi a forma que mais me impactou, foi através dos relatos mesmo como que isso pode ser usado na prática e aqui, esse relato é um dos mais fortes e talvez para alguns dos mais inacreditáveis vou ler aqui esse trecho e a gente conversa sobre o que é passado aqui, olha só o princípio curador do subconsciente restaura nervos ópticos um dos mais famosos santuários de cura do mundo, o de Lourdes, situa-se no sudoeste da França os arquivos do departamento médico do santuário transbordam de dossiês que descrevem em detalhes casos autenticados das chamadas curas milagrosas madame Bayer, um exemplo entre muitos com nervos ópticos atrofiados e inúteis, era cega após uma visita a Lourdes, recuperou a visão vários médicos que examinaram disseram em laudos que os nervos ópticos continuavam inúteis ainda assim, ela via um mês depois, um novo exame demonstrou que o mecanismo visual voltara por completo à normalidade estou absolutamente convencido de que madame Bayer não foi curada pelas águas do santuário o que a curou foi o subconsciente, que reagiu à fé por ela sentida o princípio curador do subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos a crença é um pensamento gravado no subconsciente o pensamento aceito materializa-se automaticamente sem a menor dúvida, madame Bayer foi ao santuário cheia de esperança e de fé sincera no fundo do coração, sabia que podia receber a cura a mente subconsciente respondeu nessa conformidade liberando as forças curadoras sempre presentes no homem a mente subconsciente que criou os olhos certamente poderia trazer de volta à vida um nervo doente aquilo que criou, o princípio criador pode criar que aquilo que espera seja feito conforme a tua fé então, está aqui um relato de uma pessoa, uma mulher cega voltar a viver e aí, voltar a viver, voltar a enxergar, desculpa como é que você vê isso? coloca nos comentários, pra mim é importante saber será que eu sou, que eu estou muito louco? será que é só eu que acredito nesse tipo de coisa? sei que não, não sou só eu mas o quanto que isso é real? isso aqui pra mim é 100% real 100% real como que você vê essa situação, né? e quando eu falo, eu comparo bastante porque nas linhas que eu sigo, né? Joseph Murphy, Neville Goldart eles falam bastante sobre a Bíblia, sobre relatos de Jesus e tal, né? e tem um relato na Bíblia que fala de Jesus curando um cego então, pô, sei lá, aquilo aconteceu aqui é a mesma coisa e aí, algumas pessoas ficam chateadas quando você fala isso, né? pô, mas você está comparando Jesus e tal e eu falo, pô, será que foi Jesus que curou o cego? ou será que foi a fé dele que curou ele? e é exatamente o que o próprio Jesus disse que a fé dele o salvou o ponto principal aqui, né? exatamente, olha no fundo do coração ela sabia que podia receber a cura no fundo do coração ela sabia que podia receber a cura o que que tem no fundo do seu coração baseado ao que você quer realizar ao que você quer atrair enfim o que que tem no fundo do seu coração? você acredita que exemplo, né? aí eu estou aqui atolado de dívidas você acredita que a dívida pode ser vamos dizer assim você pode não ter mais dívidas não de uma forma tradicional ou seja ah que eu vou pagar essa dívida aqui daqui a 10 anos porque é uma dívida você acredita que a coisa pode pode acontecer um milagre? eu acredito plenamente que sim tá? é sempre bom reforçar que quando você fala nisso eu falo assim olha é possível ter um milagre mas não dependa dele quando eu estou falando por exemplo aqui no caso de uma dívida o que muitas vezes pode acontecer é você ter insights ter ideias ter por exemplo às vezes você está sem trabalho conseguir trabalho coisas como essa mas esteja aberto a acontecer um milagre também isso pode perfeitamente acontecer deixe aqui nos comentários o que que você acha desse relato se fez sentido pra você se é uma coisa que mexe com você pra mim esse tipo de relato mexeu bastante e eu quero trazer cada vez mais disso aqui pra gente conversar certo? uma outra coisa é não sei se você sabe né eu já comentei isso em alguns vídeos mas é possível se você curte esse tipo de conteúdo que eu faço aqui você monetizar em cima desse conteúdo é ou seja você pode utilizar esses vídeos que eu gravo e fazer dinheiro com esses vídeos exatamente utilizando o youtube sem você precisar aparecer você pode fazer isso do conforto da sua casa pode fazer isso começando o seu tempo livre com duas horas por dia basta você ter um computador ou internet todas as explicações tem um link aqui abaixo pra você saber mais sobre isso se faz sentido então se você curte esse conteúdo fala nossa eu gostaria de compartilhar isso com outras pessoas imagina você fazer isso e receber por isso tem um link aqui que explica tudo em detalhes deixa um like aqui no vídeo deixa um comentário também pra eu saber o que você tá achando é isso forte abraço até o próximo vídeo